Olha só, essa flor aqui, ela foi me dada como se fosse uma flor negra, eu acho que ela realmente, ela parece um pouco, na verdade ela parece muito diferente da que eu tenho aqui, porque a que eu tenho aqui, ela é toda vermelha, essa daqui ela tem sim algumas bordas ali meia escura, e porque me falaram que para a flor ficar escura, você tem que tirar ela do sol em um determinado momento, aí sim você vai ver que ela fica completamente negra, né? Eu nunca tive uma flor negra, então eu não sei dizer se isso é verdade, então a minha frustração é que ela abriu essa daqui e a outra vermelha dobrada, e hoje foi que eu lembrei de fazer uma polinização, mas aí quando eu toquei na flor, ela já estava solta, já tinha caído, então infelizmente eu não pude fazer essa polinização, porque eu queria nova flor dessa daqui, né? Embora, repito, a planta nunca vai nascer igual quando você faz uma polinização, se você quiser uma flor igual a essa daqui, o que você tem que fazer é germinar um galho, ou então fazer enxerto do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, esse daqui mesmo é a planta enxertada, tá vendo só? Então, ó, estou frustrado porque mesmo que ela não fosse nascer igual, mesmo assim eu queria uma flor dessa, uma planta novinha vindo dessa daqui, né? Mas é assim mesmo, né? Como eu sempre falo, né? Não se pode ter tudo nessa vida, se Deus quiser ela vai botar novas flores e aí sim eu vou e faço a polinização, é porque a hora de fazer polinização era essa, porque eu estava com as duas flores, além de vermelha, dobrada. Vê só, que coisa linda ia nascer, né? Mas é assim mesmo, né?